Olá Cacoal, muito bom dia, estamos chegando aqui pela sua TV Alamanda com mais um Comando Policial. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março do ano de 2022. Muitíssimo obrigado a você pela sua audiência. A partir de agora até 1h15 da tarde você confere as principais informações de Cacoal e região. Eu quero abraçar com muito carinho você que me acompanha nos quatro cantos da Amada Capital do Café, você da Zona Rural, você até mesmo de outros municípios, aonde chega, aonde alcança o nosso sinal. Posso citar a ministra Andraza, Rolim de Moura, Santa Luzia, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, sejam todos bem-vindos. E vamos aos destaques de hoje. Jovem de 20 anos perde a vida em acidente de trânsito no centro da cidade no último fim de semana. Por ciúmes, mulher coloca fogo na casa do ex-namorado no bairro Princesa Isabel. Confira também. Cenas impressionantes do bairro Teixeirão. Polícia militar registra ocorrência de vias de fato. Motorista bate em capivara, perde o controle e capota a caminhonete. Colisão traseira entre dois veículos próximo a nova estrela, por pouco não termina em tragédia. Essas e outras informações do comando policial desta segunda-feira, que começa agora. Em tempo real, também pelo nosso Facebook, você pode nos acompanhar. Entre lá no Facebook e digite TV é Lamanda Cacol. Pronto, você vai encontrar a nossa página. Eu peço a você que curta a nossa página, porque assim automaticamente você vai receber as notificações de quando nós estivermos ao vivo. Estamos também no Insta, arroba TV Alamanda Cacual. E o nosso número do WhatsApp é muito fácil, 3441-4326, o canal de comunicação direto aqui com o comando. Primeira informação de hoje, mandado de prisão em aberto, foragido da justiça, é recapturado durante o patrulhamento da PM. Weider, na tela.